E mais uma vez, uma criança foi vítima de bala perdida. Em uma semana, três menores foram atingidos. O caso mais recente aconteceu na Cidade de Deus, onde a semana começou marcada por confrontos. Marco Marinho, você. A vítima é um menino de 12 anos que foi baleado durante uma operação da PM na comunidade Cidade de Deus, em Jacarepaguá. Ele foi socorrido por outros moradores e levado para o hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Segundo a PM, traficantes fizeram vários disparos. Agora, a Polícia Civil vai fazer uma perícia para saber se o tiro que atingiu o menino saiu da arma de algum PM. Os policiais afirmam que foram atacados por criminosos que atiraram de todos os lados. Durante a operação, um traficante foi preso com uma pistola e um carregador. No domingo, a vítima de bala perdida foi a namorada do filho do subsecretário estadual de saúde, Bruno Marini. Juliana Bittencourt, de 17 anos, viajava de carro com a sogra quando foi baleada no pescoço. Ela estava no banco de trás do carro, passando pela linha vermelha, na altura de Vigário-Geral, na Zona Norte. A marca do disparo ficou no veículo. Juliana, que mora em Volta Redonda, no sul do estado, foi operada no Hospital Federal de Bom Sucesso e está fora de perigo. Minha filha é um livramento, cara. Milagre. Porque a bala transfissou e não pegou nenhum órgão vital. Pegou só na traqueia e ela teve uma lesão de traqueia, fez traqueostomia, operou e ela está bem. O número de vítimas não para de crescer. Na quinta-feira passada, uma menina de oito anos morreu. Ana Carolina de Souza Neves estava em casa em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense, e foi baleada no sofá. No ano passado, 168 pessoas foram atingidas por balas perdidas na região metropolitana do Rio. 24 eram crianças e 7 morreram.